A paz do Senhor Jesus, hoje é 22 de julho, quinta-feira, 22 de julho de 2021. E a Ivone vai ler uma palavra pra nós, segundo Crônicas 7, 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então vamos orar, pessoal. Vamos orar, meu povo. Vamos buscar a face adorada do Senhor. Eu quero, nessa oração, o número 304 da Arpa. Você pode ler aí no seu celular, você pode ter uma arpa. Então vamos lá. Desprezando toda dor, eu vou acantar E o calvário ao pecador, sempre apontar Flechas transpassaram-me, padeci grandor Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor Aleluia. A face adorada de Jesus verei Com a greia amada Com a greia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Ele que me quis salvar Pode a noite escura ser Nos servir Jesus Mas clamando com poder Brilhará a luz Pode os laços de satã Todos me secar Mas Jesus Pela cruz Faz-me triunfar A face adorada A face adorada De Jesus De Jesus Com a greia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Glória a Deus Quando estou a contemplar A montanha além Onde a luta a governar Está Jesus também Que estende a sua mão Sobre nós ali E assim por mim Cristo vela aqui A face adorada De Jesus verei Com a greia amada Com a greia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Ele que me quis salvar Se entre as ondas Estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Sim Jesus Sim Jesus Me conduz Eu posso sossegar A face adorada De Jesus verei Com a greia amada No céu estarei No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Ele que salva 310 Também Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia a Jesus 310 da árvore Jesus é o Redentor Que veio nos salvar Do mundo de horror Nas ondas deste mar A todo o que crê Vitória lhe dará Também real poder Que gozo lhe trará Avante eu vou Avante eu vou Para entrar no céu Na divina mansão Tenho gozo Tenho gozo muito profundo Jesus no coração Não olhando para o mundo Avante eu vou Jesus meu Salvador Jesus meu Salvador Ao céu me levará E do destruidor O corpo esmagará Ao caro Redentor Fiel a Deus Fiel a que serei E serrei A ele com fervor Somente seguirei Avante eu vou Avante eu vou Avante eu vou Avante eu vou Para entrar no céu Na divina mansão Tenho gozo muito profundo Do Jesus no coração Olhando para o mundo Avante eu vou Oh glória Aleluia Jesus Trombeta soará O nosso Criador A graça elevará Estouçando o Senhor Em glória e poder E nos regressar E nos regressará Seus servos Hão de ouvir Pois breve voltará Avante eu vou Avante eu vou Avante eu vou Para entrar no céu Na divina mansão Tenho gozo muito profundo Jesus no coração Não olhando Para o mundo Avante eu Que vira Jesus Afim de me levar A desfrutar em luz Seu amor sem pá Abraão, Isaac e Jó Ali no céu verei Ao lado de Jacó Com ele ser areia Avante eu vou Avante eu vou Para entrar no céu Na divina moção Tenho gozo Muito profundo Jesus no coração Para o mundo Avante eu vou Aleluia Jesus Deus bendito de poder e glória Pai Celestial Oh Deus Estou aqui Jesus Mais esse dia Obrigado Jesus Porque Eu amanheci mais um dia viva Estou aqui Jesus Para fazer o teu querer E a tua vontade Orar Por todos os meus inscritos Então Jesus Querido, Deus bendito E de poder e glória Rei dos reis e senhor dos senhores Digno de toda honra e toda glória Jesus Médico dos médicos Oh Deus Todo poderoso Estou aqui na tua presença Para te pedir Médico dos médicos Que visite essa pessoa Nesse instante Coloca a tua mão Jesus Sobre a vida dela Essa pessoa que está Contaminada pelo vírus Essa pessoa que está Com um problema respiratório Está com tosse Com febre Dor de garganta Dor no corpo Dor de barriga Senhor Aumenta a imunidade Passa Jesus O bálsamo da cura Tirando todo o mal Causado por esse vírus Também esse Que está Hospitalizado Usando o oxigênio Jesus Muda o quadro Se for da tua vontade Muda o quadro Que essa pessoa Seja Jesus Liberta dessa enfermidade Receba alta Vá para o seu lar Jesus Senhor Meu Deus e meu Pai Deus bendito E do poder e glória Eu peço também Todo aquele que nesse momento Se encontra com a dor Com a dor de cabeça Dor de ouvido Dor de dente De garganta Dor de estômago Queimação Dor no pescoço No ombro Nos braços Senhor A pessoa tem Hérnia de disco Nervo ciático Inflamado Dor na coluna Nos joelhos Dor nas pernas Nos pés Fibromalgia Onde estiver Uma pessoa com dor Aumenta Jesus A fé Do teu filho Da tua filha Para que eles sejam Sarados Libertos agora Senhor Meu Deus e meu Pai Essa pessoa Que não dorme Não se alimenta direito Não pintia nem o cabelo Não se anima mais pra nada Não sai desse quarto Não vai pra lugar nenhum Vive triste Volta e meia As pessoas pegam ela ali chorando Já não sabem mais o que fazer com ela Remédio não tá adiantando mais nada A síndrome do pânico Ataca toda hora Com aquela crise de choro Aquela angústia Jesus Tira todo o mal dessa vida Senhor O Senhor pode Porque Cristo Que cura Faça Jesus E o bálsamo da cura Tira essa ansiedade Essa arritmia Todo o problema Jesus Causado por essa depressão Cura Jesus Controla A diabetes Dessa pessoa Que está com a diabetes alta A pressão alta A pessoa que está aí Com infecção nos rins Infecção de urina Problemas sérios Jesus Muita gordura no fígado Muita gordura no fígado Todo o mal Jesus Dentro Dessa pessoa Nos órgãos Dessa pessoa Passa Jesus E o bálsamo Da cura Uma gota Senhor Do teu sangue Aleluia Sobre essa vida Limpando Jesus Jesus visita o sangue Dessa pessoa Que está anêmica Tá com anemia Tá doente Já não sabe mais o que fazer Os remédios não estão funcionando Coloca uma gota Do teu sangue Senhor No sangue Dessa vida Dessa pessoa Jesus Curando ela Senhor Meu Deus E meu Pai Eu repreendo Todo o mal Jesus Na vida Das famílias Todo o espírito De contenda De confusão Abençoa o casal Jesus Coloca mais O teu amor Sobre esse casal Senhor Meu Deus Se meu Pai Abra a porta Pra aquele Jesus Que está desempregado Não sabe mais o que fazer Com as contas aí Toda atrasada Abre Jesus Essa porta de escape O Senhor é dono do ouro E da prata Eu peço Porque eu acredito Eu confio Eu não sei fazer Jesus Mas o Senhor sabe Eu não posso Mas o Senhor pode Então entra Jesus Com providência Nessa vida Nessa causa Essa causa Que está aí na justiça E a pessoa Tem ali Já quase como perdida O Senhor pode mudar Essa situação Esse quadro Jesus Abençoa meu Deus Todo poderoso A minha vida Me dando saúde E livramento Me livra Jesus Da palavra O contrário Me livra Da inveja Da armadilha Jesus De todo o mal Jesus Abençoa a vida Do Jorge Da saúde De Aivonete Abençoa meus filhos Minhas noras Meus netos E bisné Minha filha Meu gênio Minha mãe Toda minha parentela Senhor Abençoa essa vida Que está esperando Estava esperando Essa oração Ela não dorme Ou ela não tem O dia dela ali Dependendo do horário Sem primeiro participar Dessa oração Abençoa a vida dela Jesus Abençoa esse emprego dela Eu repreendo Jesus Toda essa inveja Ali naquele emprego dela Todo esse olho Essas pessoas Que tem ela como egoísta Arrogante Ela não é Jesus Essas pessoas Estão com inveja Jogam por terra Senhor Todo o mal Dessa vida Senhor Amém Fiquem com Deus E até a próxima oração Em nome de Jesus Cristo Amém